Há dois meses do Natal, a Prefeitura de Itajaí se mobiliza para enfeitar parte da cidade com as luminárias natalinas e repassa verbas públicas à Câmara de Dirigentes Logistas, que através de uma comissão irá administrar o dinheiro e deixar o município mais bonito. A abertura do Natal está prevista para o dia 18 de novembro, essa já está determinada. Porém, a gente vai ter que ver, porque nós estamos assim meio agora atropelando um pouquinho as coisas, nós precisamos, quem sabe, fazer algumas modificações. Mas vamos reunir a comissão, o que a comissão achar melhor a gente vai decidir. Mas a princípio é 18 de novembro a abertura do Natal de Itajaí. O valor total do investimento é de R$ 900 mil, sendo R$ 798 mil do Poder Público, R$ 151 mil da Câmara dos Dirigentes Logistas e R$ 51 mil do SimComércio. O investimento da Prefeitura na iluminação do Natal aqui em Itajaí é de R$ 900 mil. A senhora é a favor ou contra esse investimento? Eu acho que eu sou a favor porque fica um luminoso bonito para a gente vir aqui trazer as crianças, os netos para ver, porque fica uma rua desacrustada e com luz de Natal chama mais atenção. Itajaí para frente. Itajaí para frente. O senhor é a favor também? Sim. Claro, quanto mais bonito fica a cidade, mais gente fica bonita. Eu sou contra isso aí, isso não é necessidade, né? Cara, gasta um pouco menos, né? E faz alguma coisa em benefício aí da população que está sendo afogada cada vez que dá esses enchentezinhos. Aí eu sou contra, vai embora, vai para onde? Daí vai embora. Perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro. Eu sou contra, porque eu não ligo para isso. A senhora acha que é um gasto exagerado? Eu acho. A CDL, que foi contra o aumento de vereadores por não concordar com os possíveis gastos da Câmara, agora recebe R$ 798 mil do município para aplicar em iluminação temporária. Seria este um gasto ou um investimento? É um investimento. Porque se você notar, o princípio do final de ano sempre dá um giro melhor no comércio. Se você chegar na frente de todos, nós automaticamente levaremos vantagem. Itajaí é um polo e nós temos que tratar esse momento que é para nós de muita importância. Ora, se o comércio for bem, nós temos a maior empregabilidade do país. Nós temos a maior arrecadação também de impostos. Então, é importante se salientar que esse tipo de investimento, apesar de ele ser do dia 18 de novembro até o dia 6 de janeiro, mais ou menos, ele é de vital importância. Porque a gente nota que quando chega nesses períodos de festa, principalmente do Natal, Itajaí, ela é contemplada com outro fluxo de pessoal que vem dos municípios vizinhos também para cá. Com o Natal mais bonito, as árvores que agora estão despercebidas vão ficar enfeitadas. Esta professora, que não concorda com o alto valor destinado à iluminação, aponta onde o dinheiro seria melhor aplicado. Eu acho que dentro de uma cidade nós temos que pensar inicialmente na educação. Porque é através da educação que nós temos um povo desenvolvido, pensante e crítico em relação ao futuro desta cidade. Penso eu que 900 mil é um valor muito alto para ser aplicado. E eu gostaria de dizer às autoridades que eles pensassem melhor, que de repente eles poderiam aplicar um valor menor sim, porque também sou a favor desse brilho da cidade, mas também eu como professora sou a favor do conhecimento e da educação do povo. Eu gostaria de dizer às autoridades que eles pensassem melhor, que de repente eles poderiam aplicar um valor muito alto para ser aplicado.